E já já eu converso com ele, aproveito pra conversar com o Fabão, zagueiro Fabão Hoje a terceira partida dele na Libertadores, o Santos classificado pra próxima fase O Santos foi o time guerreiro, quem tava em casa, viu a vontade Jogamos bem melhor, você viu que só duas bolas, que conseguiu chegar o gol E pô, o resultado tinha que ser pro Santos, né? E mais um time aí, né? Foi essaquela final da Libertadores Fabão, você já ganhou uma Libertadores, já participou de um grupo vencedor o São Paulo Hoje dá pra classificar como o típico jogo de Libertadores, teve tudo, teve sangue, teve sofrimento Bastante sofrimento, você viu que não foi nada fácil, ganhar o time do Cúcuta Mas que prevaleceu aqui hoje, dentro de campo, foi a vontade A vontade é sorte, né? Quase no final conseguiu fazer o gol Que valeu tudo isso, de tudo que valeu aí, foi a vontade Tá aí o Fabão de tudo o que valeu, foi a vontade